. Tu vai abrir uma parte só? É. Vamos abrir isso aqui. Vai. Ai meu Deus. Agora vê que como é ali. Igor, o monstro de péssima. Vem, vem, vem. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda, bicho. Aproveita e bota a boca ali. Já pode tomar mel aí, quem quiser. Rapaz. Eu não sei se o senhor lembra, professor, naquela outra reunião, quando eu disse que vocês estavam trazendo espera. Não sei se vocês plantaram esperança aqui. Então, hoje nós estamos reforçando porque a segunda vinda, isso faz com que a gente acredite que, realmente, o sertão do Tangeru, a nossa futura vai ter peso, vai ter sucesso a partir de agora. E a gente agradece quando o senhor diz que vai se dedicar pessoalmente para trazer, para que seja inserido a nossa futura aqui. Isso fortalece mais, agradeço. Está cada vez mais entusiasmado para a gente aprender, se capacitar e produzir. A grande expectativa aqui é juntar dois mundos. O mundo da apicultura, ou seja, você tem os produtores rurais, os produtores de mel e derivados do estado de Pernambuco. E aí teremos a participação de produtores desde o litoral até petrolina, pina, etc. Ou seja, apicultores de todo o estado de Pernambuco. E juntar e conectar o setor produtivo, os apicultores, com a academia. Isso envolve as universidades, os institutos federais, os centros de pesquisa, para fazer com que a gente tenha o estímulo à inovação tecnológica. Estímulo vindo da academia, vindo da pesquisa e da inovação, em atendimento às demandas do setor. Então, o que é necessário para que a apicultura e a meliponicultura do estado de Pernambuco atinjam níveis que sejam socialmente e economicamente satisfatórios? A partir daí, a gente propõe o desenvolvimento e a execução de projetos de pesquisa dentro das universidades que possam fazer com que a gente alcance o desenvolvimento desse setor que é importante, novamente, tanto do ponto de vista social como econômico para o estado. Então, essa é uma... talvez a grande meta desse encontro é juntar os dois mundos. A pesquisa e inovação com a produção e a necessidade do setor apicula e meliponicula do estado de Pernambuco. O primeiro encontro de bioeconomia do mel de Pernambuco contou com a participação de instituições públicas e privadas do ensino superior, agências do terceiro setor, apicultores de diferentes micro-regiões do estado e alguns produtores rurais, totalizando 483 participantes. O evento também contou com oito conferências, quatro mesas redondas, uma exposição científica, visita técnica a uma cachaçaria e uma exposição de produtos apícolas. Além disso, uma reunião com o ADEP para discussão de políticas públicas para o setor. Demandas remanescentes serão continuadas por meio do Lócus de Inovação da Apicultura e Nova Mel. A Câmara 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 da Apicultura e Nova Mel.